Música Iséria que é real, ou blinde das renesses Realismo de carnaval, parceiro, isso eu nunca quis Não vivo pra ser imortal, que é guerra, então fuck o peace Pro ódio o amor é mal, que tal no final ser feliz? Não existe céu, seu inferno, ensinamento, valorize Nem é mais bela a poesia, eu sei, não muda o mundo imundo Vidas se perdem um segundo, existe amor bem lá no fundo Dessa crise, imortalize o puro sentimento, idealize A isso tudo nego, um outro acabamento Muitos vendem ilusão, arrotando bolsalidade Sem medir a dimensão de um hip hop de verdade Pros que amam não tem preço, podem vir com as de cem Cada letra desse som, amém, história de alguém Oportunistas na corrida não chegam ao seu final Meu rap é pela vida, tipo um grito no silêncio Todos vão ouvir a pergunta devida, o que é real? Rap, vida, então demorou Todo aquele que veio da luta, diga muito amor Se é asfalto ou favela, luta é mesmo no final Muitos vivem de sonho, vou viver o que é real Rap, vida, então demorou Todo aquele que veio da luta, diga muito amor Se é asfalto ou favela, luta é mesmo no final Muitos vivem de sonho, vou viver o que é real Lembrado como tiradentes nessas moedas de suco Sou a revolta da baixada contra o rap piada Que acha que revolução é o que vai, é o brilho dos brincos Bob X, negro, poeta, lírico, rap não é só estética Nunca foi somente o físico, não trafego Só pelo tráfico pra trazer rima poética Fantasiando o que é real com a ideologia patética O moleque cresceu, eu tô no lucro meu parceiro Viver pouco como um rei, porque os já não são guerreiros Conto o meu governo, representado por canalhas Música e ativismo, perde força, vejo falhas Mas não aceito o seu conceito, feito um feito com defeito Se é do peito, eu não rejeito o jeito, se tiver respeito Quando deito no meu leito e sofro, eu não sou genial O movimento faleceu, o Bob enlouqueceu Querem o que é seu, me diga o que é real Rap, vida, então demorou Todo aquele que veio da luta, diga muito amor Se asfaltou, favela, luta é mesmo no final Muitos vivem de sonho, vou viver o que é real Rap, vida, então demorou Todo aquele que veio da luta, diga muito amor Se asfalto, favela, luta é mesmo no final Muitos vivem de sonho, vou viver o que é real Real pra mim é isso aqui, ó Pessoas reunidas pra não deixar o hip hop correr Qual satisfação, o Bob enlouque sai em casa Abstrato é a realidade que escapa por entre os dedos Não dá certo fracassar, responda quais são seus medos Sei que ninguém quer migalhas, muito menos caridade Chega de cometer falhas, de herói que não vês medalhas Batalhas contra os canalhas que não dão oportunidade Passam os anos, mas os planos não cobrem Vigário chora, vive os planos porque os anos sobem A toda hora, hoje é o futuro de ontem O amanhã, referência, porque tem mais paciência Não nascem machados de Assis Castigo ou penitência, eu não cobrei de Deus que eu fiz Amigos que eu já perdi, vidas valem mais que um som Sabe o que é enterrar um parceiro em vez de peitos? Até com, vai achando que tá bom Curtindo só rap pra pista Se não tiver coração, tá ligado? Qual é a tendência? Ressaca de formação, não vale viver de aparência Hip-Hop sem essência, não insista As estrelas mudam de lugar, família Às vezes é dia, você não consegue ver Mas elas tão lá Não deixa eles tirar o brilho que você tem dentro de você não, meu papai Esse brilho que você tem, eles querem tirar de você através da música vazia Através dos discursos em vão Tamo junto Hip-Hop, 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 hip-Hop Quero ver quem vai ficar Hip-Hop, 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 hip-Hop Quero ver quem vai ficar Eu tive um sonho parceiro, o pior foi pesadelo Acabaram com o hip-hop, nem o grafite dava pra vê-lo Os muros pintados de branco, os homens atrás dos MCs Saiu um decreto mundial, a ordem destrui CD Aprendendo os Vinicius, DJ tinha um piripaque Nem pesquisando o Google, eu achava a história big pack Parceiro, eu fui à loucura, a mente ia ficar oca Me levaram em cana, porque eu disse a vida é louca Os homens fechilando o blog, proibindo de pensar Um pensador na linha de frente, dizendo Vamos avançar, foi quando generalizou Favela sentindo dor, em meio aos feridos Black e ele falando de amor Sandrão vem com reforço pra lutar pela cultura Geral encapuzado, grafitando as viaturas Mas pura ditadura, atura o rap e virou réu Tramando me soltar, o Dudu passou um nextel Com tac, tom, taíde, vi nego de costa a costa Tipo a som profissional, hip-hop dava resposta Uma velha camarada deu uma carta pra eu saber Todas as coordenadas pra soltarem o Dexter Eu com os soldados da rua, me armando de levada Gerobi, estou de longe o quê? Um homem na estrada, explicando passo a passo Nosso ataque sem dó Vai ser um ataque frontal, porque o caminho é um só Não podemos nos achar, bater no peito, o rap é eu Se não tiver unido, lembrança nem em museu Porque só mais um maluco, só mais um maluco Eu nasci assim, por isso eu nunca muco Podem matar, me prender ou pior Não me compreender, mas se o respeito é pra quem tem Hip-hop, ainda amo você Acordei e vi que você Oh, hip-hop, hip-hop, hip-hop Quero ver quem vai ficar Hip-hop, hip-hop, hip-hop Quero ver quem vai ficar mais um Hip-hop, hip-hop, hip-hop Quero ver quem vai ficar Oh, hip-hop, hip-hop, hip-hop Verdadeiro, vou ficar, família Tão junto e misturado, lado a lado Todos de cabeça erguida Porque eu represento a glória Mais que as tatuagens É a pele contando a história Eu tenho a cor da noite Que um dia Jorge cantou É o meu sangue que desce o morro Na guerra sem vencedor Máquina de fazedor Coendo meio pobre e preto Eu não quero armas, quero almas Sem traumas de preconceito Aceito o sorriso sincero Da minha filhada, bem feliz Sem entender que tem vergonha de preto Seu país, please, manda só que um black Todo conhecimento Joaquim Barbosa, Abdias Nascimento Eu listo nomes de homens Que a escola não vai contar Voltar caráter sem exemplo É fácil pra alienar O bem e o mal é opinião Diz pra mim no fundo do busão Com sonhos, fome, cansaço E o empregador me disse não Então entre virtude e canhão E que o gazuma nos voltou Me lembro eu, menor de idade Querendo um pai que não chegou A intervenção é cultural Mas podia ser marginal Naufragamos nesse mar Por não amar o seu igual O ódio alimenta o medo Extraído de um supra-sumo amado Como vê o seu filho Gerenciar a ponta de fumo Eu não sumo, pois assumo O ventre de onde eu vim E cada beco e viela Uma mãe chora por mim Não sei se por orgulho Ou falta que eu venha fazer Se não é seu preto como eu O culpado será você A sociedade é racista Machista Narcivista E tem um bando de MC Cheio de si se achando artista Poesia o fim de semana Que emana pelo pranete Poesia inteligente Foi cartola, zequete Na condição de ser mais um Ou na ação de ser um a mais Mas favela desse eu morro Pedindo um dia de paz Família em primeiro lugar E que nunca nos falte amor E se a cor pesar pros fatos Esse é o meu canto de novo Machado Fluminense Qual satisfação Porque o rock rock Nunca perda a sua essência Não sei se por orgulho Não sei se por orgulho Não sei se por orgulho Não sei se por orgulho